A CIDADE NO BRASIL Não, não, não! Tranquilo! 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 Nós lutamos! Derramem o sangue e peguem o tesouro deles! Tem que cuidar um dos outros! Vem! Vem! Meu desafiador é isso, Vitória! Vem! Espera! Vem! 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 ¡Ah! Vem! Vem! Vou ver, Lilipera! Salve, paz em todos! Você já era! Darkness! Me dá uma mãozinha aqui! Ei! Vem aqui! Um tesouro aqui! Vem aqui! Não! Não! Me dá uma mãozinha aqui! 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 Ei! Vem cá um momento! Deve estar bloqueada do outro lado. Anda! Vem me ajudar! Pronto! Já terminamos por aqui! Vamos embora!